Ele pensa que é pai, mas a mãe dele é a sobrinha do pai que criou ele, porque ele pensa que é pai, não é pai, entendeu? Não é pai biológico, né? É, ele foi ele que criou o pai, né? Então, esse menino, eu tô até misturando com ela. Mãe, o nome da irmã da senhora mesmo, só falou o que dia é... Jacira. Jacira, né? A mãe da senhora, quem é que é mesmo? Iracy. Iracy do quê? Santana. E o pai? Meu pai é Fernando José Barbosa. E o avô? O avô Manoel Santana. E a avó? Esmerindo Gonçalves de Oliveira. Vixe, só lembra tudo, hein? Lembra. Beleza. Meu avô, o pai da minha... O pai? O pai da minha mãe. Manuel Rodrigues Santana. O pai da minha mãe. Era bonito. Homem linda. Sim. Fortão. Costa larga, sabe? As costas que vocês têm, costas largas. Sim. Ele era bonito. Não era gordo, não. Não era gordo, era forte. Com as costas largas, sabe? As costas tonaladas. Do cabelo lisinho, descendendo de índio. Cabelo lisinho, preto. Cabelo preto. Ela era muito bonita. Minha avô. Minha avô era morena do olho verde. Oh! É. Era lindo. Lindo ver a mão. No campo. Morena do olho verde? Eu tenho três cheiros. Duas dos olhos verdes e duas do olho azul. O Gaira do olho azul, que é a sogra desse rapaz que estava aqui. O Gaira era caçinha. O Gaira dos olhos verdes. Anitta do olho azul. Estão gravando ali? Eu não estou vendo nenhum rec ali. Não. Não, não estou gravando não. Você vai, você está chorando, vai filmar a sua parte. Não. Filmar ou não. Estou gravando. É um ataque. Olha, sentindo bacana. Oi, meu Deus do céu. 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 Meu nome é Lorena, sou enfermeira. Fui tudo e vim me faltar. Vai começar com caça, desreve. Não, eu estou melhorando, graças a Deus. Está melhorando? Não, não estou com dor não. Não. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? A barriga e a cabeça. A cabeça doeu. Os dois dias atrás, que na cabeça doeu muito. Antes de terminar, ou já aqui? Aqui também doeu um dia só. Antes de terminar, está doeu muito. Depois de terminar, um dia só doeu. A passada, assim, até no papá, assim, ó. Doeu. É. E a barriga passou, ou doeu? A barriga me doeu. Doeu muito antes. Aqui, ó. Aqui nesse ponto também. Na hora que a pele se dói? É. Só, só, só. Pode. Negração. Mas pode não, a pele, senão a cabeça não mora. Não, a pode não ter morreu, não. O que a pele já dói muito. Muito mesmo. Eu já tenho que ver o meu netinho, né? A minha dor é. A mora, mas a mulher não é. A dor é. A dor é. É a mancha, né? É a mancha total, né? Deve ser nesse local. É, deve ser. Até que não pode importar. Não pode importar. Porque tem a mão de cheiro. Em casa, você toma alguma coisa também? Não.